Fala galera, beleza? Pedrão Zavaneiro do curso Aulas de Sanfona.com Tudo bem com vocês pessoal? Bom, hoje eu vou fazer um acompanhamento, vocês me pedem muito pra mim tocar, né? Pra vocês verem como eu toco e tudo mais Vou fazer um acompanhamento, tá? Da música Largado as Traças, tá bom? Espero muito que vocês gostem, se inscreve no canal, deixe seu like que é muito importante, tá bom? Ativa o sininho para as notificações E não esquece, se você quiser aprender a tocar Sanfona de forma simples e fácil Primeiro link na descrição do vídeo Corre lá e vá se inscrever no curso que você não vai se arrepender, beleza? Um forte abraço e bora começar esse vídeo aí Andou, subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, moda não ia passar E pra piorar, tá cheio? E pra piorar, tá deaf, adaptando então O álcool, aí é gravar Música 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 Valeu galera, se você gostou se inscreve no canal, deixe seu like que é muito importante. Se você quiser ver um outro acompanhamento aqui, coloque nos comentários, tá certo? Um obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Música 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 Música